E olha, foram divulgadas as datas do Enseja, o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. As inscrições vão de 22 de maio a 2 de junho. A prova será em 27 de agosto e o resultado sai em dezembro. O Enseja é uma prova do governo federal que avalia o conhecimento de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. Outras informações na página do Inep, gov.br barra Inep.